Um bichinho, um animal não é uma coisa que futuramente você simplesmente descarta quando ela não te interessar mais. Então é muito interessante que a gente faça essa adoção, que a gente busque cuidar desses bichinhos que estão abandonados. E o cachorrinho, além de ser companheiro, faz bem para a saúde. Minha mãe tem 90 anos, ela teve um AVC. A gente adotou um cachorrinho e ela melhorou a saúde dela. Vale a pena ter um bichinho. Eles são tão dócios, mais dócios que muita gente. Adote um cachorro, tem muito. Ou cachorro, ou gato, ou animal que esteja desamparado nas ruas. Sao, pa, 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 Obrigado.